e desenvolvimento econômico da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal para registro de presença. Obrigado. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater a importância do cooperativismo no Estado por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais na 19ª legislatura e a receber, discutir e votar proposições das comissões. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Senhora Maria Neila Loyola, diretora de apoio aos pequenos negócios e cooperativismo da Superintendência de Potencialidades Regionais, representando Adriano Magalhães Chaves, secretária de Junto da Secretaria de Estado de Junto de Desenvolvimento Econômico. Por favor. Meu prezado amigo Ronaldo Ernesto Cato, presidente do sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais, Osseng. Aplausos. 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 O senhor Gilson de Assis Salles, representando o senhor Mário Lesnader, presidente da Cooperativa Central Aurora Alimentos e vice-presidente para o agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Estou dando entrevista. Então, vamos chamar o senhor Alexandre Gat Lages, superintendente do Sistema Osseng. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de me apresentar inicialmente. Eu sou o deputado estadual Coronel Henrique. Eu sou o presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria desta Assembleia, um deputado em primeiro mandato, coronel do Exército Brasileiro e médico veterinário. Por isso, pela minha formação profissional, eu fui escolhido como presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. E é uma grande alegria, nesse momento, ter a oportunidade de presidir essa audiência conjunta, de receber todos vocês, nessa manhã, aqui na casa do povo de Minas Gerais, casa essa que eu tive a oportunidade de frequentar na minha adolescência. Eu estudava aqui próximo, no Colégio Santo Agostinho. Cresci aqui em Belo Horizonte, sou oriundo de Barbacena, mas a vida me fez trilhar outros caminhos, fui servir ao Exército Brasileiro e agora eu retorno à Minas Gerais para servir ao povo do meu Estado. E nesse momento muito importante dessa formação da Frente Parlamentar em Apoio ao Cooperativismo, nesses meus primeiros dez meses de mandato, a grata surpresa que eu tive foi da minha integração e da minha participação junto ao Seng, aqui do nosso presidente, mas também do meu amigo Geraldo Magela, que é um integrante da nossa equipe da agropecuária. Vejo aqui outros parceiros que construímos ao longo desse ano de mandato, o Vasco, da nossa cooperativa também. Vejo a importância, quando estive na Osseng, na inauguração lá do centro de treinamento da Osseng, então, essa minha iniciação dentro do Legislativo, eu vejo o quanto é importante estarmos alinhados, estarmos próximos no sistema do cooperativismo. Dentro da Assembleia Legislativa, trabalhamos em diversas temáticas e sempre buscando melhoria de qualidade dos 22 milhões de mineiros e mineiras que estamos aqui representando. Agradeço a iniciativa do nosso vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, que me oportunizou estar aqui nesse momento. Eu digo que o deputado Antônio Carlos Arantes, ele é um mestre para todos nós, especialmente para mim, como presidente da Comissão de Agropecuária, comissão que também o nosso deputado Antônio Carlos Arantes liderou durante tanto tempo. E reafirmo aqui, para cada um de vocês, a nossa proposta de que essa casa, efetivamente, através dos seus parlamentares, que são representantes de cada um de vocês, que nós possamos unir forças para que o Legislativo, mais do que legislar e fiscalizar, possa efetivamente cumprir o seu papel de representar cada segmento envolvido na atuação do cooperativismo. Nós temos aqui hoje prevista uma sessão solene aqui de posse dos deputados que irão compor essa frente parlamentar em apoio ao cooperativismo. Já me coloco aqui à disposição do ramo da agropecuária, do qual eu serei o coordenador, e com muita disposição para que, através de agendas positivas, possamos modificar o Estado de Minas Gerais e, consequentemente, o Brasil. Eu digo que todos nós já sabemos dos problemas que cada um de nós enfrenta, dos problemas financeiros do Estado. Mas o setor produtivo tem a obrigação de criar agendas positivas para o povo de Minas Gerais, para aqueles 22 milhões de mineiros e mineiras, muitos que não têm a oportunidade nem de frequentar esse espaço e saber que aqui poderiam ter a sua voz ecoando. Então, cada um de vocês saiba que hoje é o momento de fazer a sua voz ecoar. Agradeço a presença de todos. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Antônio Carlos Arantes, que é o autor do requerimento, dessa reunião, para que ele faça as suas considerações iniciais. Muito obrigado. Deputado Antônio Carlos Arantes, antes de passar a palavra, a V. Exª, gostaria de chamar a mesa, vereador de Belo Horizonte, Maninho Félix, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo de BH. Por favor, Maninho. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, deputado Coronel Henrique, a alegria está aqui ao seu lado e mais uma ação importante para esta Casa, sob a sua liderança aqui na presidência da Comissão de Agropecuária, que tem se desenvolvido com bastante desenvoltura, com muita agilidade e prestando um belo trabalho. Muito obrigado. Queria cumprimentar também os novos colegas aqui no comando desta Frente Parlamentar, que eu tenho orgulho de presidir, junto com o Fernando Pacheco, esse jovem deputado também, lá de Cataguases, que chegou também para valorizar o cooperativismo. A Ione Pinheiro, também, da mesma forma, que já é uma cooperativista autêntica, já deu as provas anteriores, não é, Ione? Bastante experiente. Professor Cleito, que é ali do berço do cooperativismo de Varginha também, que chegou no primeiro mandato também, fazendo um belíssimo trabalho. Queria cumprimentar também o Endel, que já é experiente, que como vereador já era o presidente da Frente Parlamentar da Cooperativismo Municipal, agora está conosco no comando também do Estado. E agora, substituindo ele, esse grande deputado também, o Maninho Félix, que é filho do Geraldo Félix, o popular Geraldo Félix. Então, está fazendo um belíssimo trabalho também. Eu gostaria de cumprimentar também, está aqui conosco, a senhora, eu anotei aqui, que está representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômica, Maria Neiva Goiola. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aqui, representando o Adriano Magalhães, que está hoje dirigindo a Secretaria. Essa Secretaria, que hoje ainda vem no Diário do Comércio, já anunciando mais de 50 bilhões de investimentos privados em Minas Gerais, já com protocolo assinado, mostrando que o governo do Estado realmente está empolgando o setor privado a investir em Minas Gerais. Eu não poderia deixar de valorizar o Cooperativismo, doutor Ronaldo, e aí eu quero cumprimentá-lo, o senhor como presidente, o Gat, também aqui com o superintendente, a Isabela lá nas relações públicas, e o secretário faz um trabalho bacana também, o Magela, que está todo dia aqui, não é, Magela? Aí acompanhando os projetos de interesse do Cooperativismo, tem sido aí um professor para nós, deputados, também aqui. E falar que, primeiro, a história da gente, eu nasci dentro do Cooperativismo, com 17 anos, eu já estava associando a coxa o pé, na época, inclusive, tinha que ter uma documentação do pai avalizando, porque eu ainda não tinha, ainda era menor. Então, a ligação minha com o Cooperativismo é muito recente, é antigo, não é recente. E sempre eu falo que o Cooperativismo, principalmente, nunca se tornou tão importante no mundo, porque é um mundo globalizado e capitalista, onde o capital equivale, o cidadão vira um... e vira mais um. E aí, se ele é pequeno, ele não é competitivo, ele tem que se tornar grande. O Cooperativismo é a forma do pequeno se tornar grande. Unidos, eles crescem. Chegou-se ao ponto que até as pequenas cooperativas, Vasco e Vasco, estão tendo que se associar às outras para se tornar cooperativas grandes também. E parabéns pelo trabalho que você desenvolve no cooperativismo também, aí de Veit. Mas a gente fica orgulhoso, a gente fica orgulhoso, doutor Ronaldo, em ver que o cooperativismo em Minas, ele realmente é muito concreto, ele realmente é verdadeiro. A prova é ao CENG, aonde vossa excelência dirige com maestria, com muita credibilidade, aonde quase 800 cooperativas associadas e adipuentes. Estão adipuentes é porque estão vendo o resultado do trabalho. Parabéns. Então, eu me sinto bastante feliz em ser parceiro do cooperativismo. E com iniciativas diferentes, como o Dia C, quando o senhor é o pai do Dia C, criou o Dia C, que é um sucesso em Minas Gerais e já espalhou para o Brasil. Aponto, inclusive, do senhor, quando eu tive a satisfação de acompanhá-lo, até levar essa proposta, mostrando para o Papa Francisco que o cooperativismo está presente. Porque o cooperativismo é uma ferramenta, eu posso falar que é uma ferramenta cristã, porque ela é uma ferramenta para transformar vidas, principalmente dos mais pobres, que é onde prega o cristianismo, onde o associativismo cai, ele liga, ele cai como uma luva. E aí a gente vê tantos exemplos, vamos ver, a gente vê casos, por exemplo, que o Evaldo, o Fetranscópio, não é, Evaldo? Faz um belíssimo trabalho ali na defesa dos transportadores, viabilizando, porque sem transporte o Brasil para, e através da Fetranscópio, você faz com que os pequenos transportadores se tornem grandes, parabéns. A gente fica muito feliz. E o Garibaldi lá no cooperativismo da saúde, é um exemplo, vai junto também com a Unimed, vai com o Samuel Flan, a diferencial que faz. E vai para a gente, vendo a Juseng, o Zé Ailton, não é, Zé Ailton? Defendendo o nosso cooperativismo lá na cadeira da Juseng, firme, trabalhando para valorizar também o nosso cooperativismo. E vai por aí em diante. Em todos os setores, nós temos o pessoal trabalhando com seriedade. E ver exemplos de pessoas que eu tenho um carinho especial, o doutor Guilherme. O Guilherme, aí hoje, representando aqui, inclusive, o nosso sindicato do Veito, o Sireng, e também o cooperativista, que não só já foi presidente, como também presidente da cooperativa lá na cidade de Valadares. Mesmo com esse problema de saúde que ele teve, que atrapalhou a sua voz, mas está aí firme, todo mundo te entende bem, e o senhor realmente é uma pessoa que o cooperativismo faz bem para o senhor, e o senhor faz bem para o cooperativismo. A gente fica muito feliz por parceiros com você. Não poderia deixar também de cumprimentar aqui, está o Gilson, que representa, também a secretária da Agricultura, representa a secretaria, que é essa secretária diferenciada, que valoriza o cooperativismo, tanto é que antes eu era presidente de uma associação dos irrigantes, que é uma cooperativa. Então, o cooperativismo está presente no cargo mais importante do agronegócio mineiro, através da nossa secretária, e assim por diante. Então, a gente sente que o cooperativismo realmente está no caminho certo. Não poderia deixar também de manifestar aqui a ausência do deputado Betinho, que desde o início, o senhor falou da frente, ó, quero estar junto, quero participar, quero valorizar junto com vocês o cooperativismo. Mas, infelizmente, a gente pede adeus pela alma dele, o nosso amigo Rodofredo, prefeito de Carmo da Cachoeira, com câncer violento, rapidamente, onde já veio a falecer. E o Betinho está lá no seu velório. Mas ele faz questão de enaltecer o seu trabalho, o Betinho, o deputado, enaltecer o trabalho da Alcengue, e dizer que está junto com o cooperativismo também. Enfim, é isso. Sabe, coronel Henrique e demais deputados? Onde nós temos aqui o nosso propósito, como já viu que o coronel Henrique tem esse perfil, de ouvir. Quando você ouve o determinado setor, você vai fazer uma defesa melhor. Então, ouvindo o cooperativismo, doutor Ronaldo, junto aqui com o Geraldo, buscando a interação, junto com o Luciano, meu assessor, junto com os assessores dos parceiros deputados e deputadas, nós vamos materializar projetos, pensamentos, a aspiração do cooperativismo, chegar nesta casa aqui e transformar em projetos de vez que venham valorizar o nosso cooperativismo. Meu amigo Elcio também cumprimentava. Foi até bom ver o Elcio aqui, que eu me lembrei o seguinte, sabe, gente? Segurança no campo é um problema seríssimo. Infelizmente, a violência chegou com muita força. E nós tivemos uma iniciativa, um projeto de vez de minha autoria, junto com o Sargento Rodrigues e com o Fabiano Tolentino, criamos a DPHC especializada em roubo no campo. onde aquela delegacia vai ficar especializada, só roubo no campo. E virou lei, o governador Romeu Zema já implantou a primeira aqui em Belo Horizonte mesmo, que está atendendo o Estado inteiro. É pequena ainda, mas já está dando muitos resultados. Agora já instalou a primeira no interior, que é lá na cidade de Araxá. Junto com outros deputados, nós já estamos trabalhando para colocar uma na cidade de Uberlândia e também uma na cidade de São Sebastião do Paraíso, para atender aquela porta de São Paulo. Mas a ideia é transformar, em cada regional, ter uma delegacia especializada em roubo no campo. Mas, para isso, precisa também dar uma estrutura melhor para essa entidade aqui em Belo Horizonte. Ela vai ter que ter um ponto específico dela, independente das outras. E aí o Estado não tem dinheiro, porque precisa fazer uma reforma de um prédio público grande, vai ficar em mais de 500 mil reais. O que nós fizemos? Fomos atrás do cooperativismo. Então, agradeço ao Geraldo, através do Elcio, que já manifestou de colocar recursos à disposição. Ontem nós tivemos também com o pessoal do Ciamig, que é o sindicato também do Álcool e do Açúcar, que também está disposto a colocar também. O pessoal da FETSENG também. Já está o Vedrado. Cadê o Vedrado? Está por aqui ou não? Ele também já colocou à disposição também, vai colocar recursos. Então, doutor Ronaldo, o cooperativismo que praticamente vai estalar essa delegacia rural, a sede aqui em Belo Horizonte, que vai cuidar de crime no campo e também da parte de transporte, dos roubos de cargas. Então, vai ser especializado. Crime no campo e roubo de carga. Roubou um gado, já é roubo de carga. Roubou um trator, é roubo de carga. Então, vai andar junto e o pessoal vai só ficar por conta disso. Vocês podem ter certeza. Já está dando muito resultado e vai dar muito mais ainda. E nós agradecemos o cooperativismo que está já manifestando e ajudamos a implantar essa entidade. Muito obrigado, agradeço a todos e estamos juntos. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Antes de dar continuidade no rito da reunião, gostaria de convidar aqui o meu amigo Gilson para compor a mesa, nosso superintendente de apoio à água e indústria, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando a nossa secretária. Muito obrigado, Gilson, pela presença. Gostaria também de registrar a presença Evaldo Moreira de Matos, presidente da Federação das Cooperativas de Transporte e Passageiros do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Garibaldi Mortosa Júnior, presidente da Cicobi Credicom. Muito obrigado pela presença. Sr. Vasco Praça Filho, presidente da Cooperativa Central Mineira de Laticínios e presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Leite de Minas Gerais. Pecuário Agroleite, muito obrigado pela presença. Sr. Getúlio Gomes Vieira, diretor-presidente da UnicaFES. Muito obrigado, Getúlio, pela presença. Sr. Alaí Ferreira de Freitas, professor e diretor de Relações Institucionais da UFV, Universidade Federal de Viçosa. Alaí Ferreira, muito obrigado pela presença. Fiz meu pós-doutorado lá na Universidade Federal de Viçosa. É uma honra a presença da UFV aqui. Sr. Felipe Gomes dos Santos, assessor do presidente da Integral Atenção Primária Saúde. Não vi. Sr. Alexandre Gat, já está na mesa. Isabela, assessora jurídica do ASEM, muito obrigado pela presença. Meu amigo Geraldo Magelo, já registrei. Camila Lima Santos, assessora da presidência da FETAING. Muito obrigado pela presença. Antes de dar a palavra aos deputados, eu vou, nesse momento, fazer o lançamento da Frente Parlamentar. Nesse momento, eu convido os deputados, coordenadores e membros da Frente Parlamentar que estejam presentes a tomarem posse na diretoria. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente, deputado professor Wendel Mesquita, coordenador do ramo crédito, deputado Fernando Pacheco, coordenador do ramo saúde, deputado Carlos Pimenta, coordenador do ramo agropecuário, deputado Coronel Henrique, coordenador do ramo trabalho e produção de bens e serviços, deputado Dalmo Ribeiro, coordenador do ramo consumo, deputado Virgílio Guimarães, coordenador do ramo infraestrutura, deputado Gil Pereira, muito obrigado, meu amigo deputado Gil Pereira, pela presença, coordenador do ramo transportes, deputado Léo Portela. Convido a todos a assinarem o livro de posse. coordenador do ramo educação, deputado professor Clayton. Informo aos senhoras e senhores presentes que, para constar, lavrou-se a presente ata de instalação que está sendo assinada pelos deputados participantes. Solicito a todos uma salva de palmas. Passo a palavra ao deputado professor Clayton para as suas considerações. Eu vou passar a palavra para o professor Wendel, para outro professor, depois dele eu tomo a palavra. Muito obrigado, professor Clayton. Tem uma audiência pública agora às 11. Quero aqui, de maneira muito grandiosa, agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes, um amigo, companheiro, uma pessoa, como diz nosso coronel Henrique, a gente se inspira diariamente pela sua conduta, pela sua história na política, e é um orgulho poder estar ao seu lado, deputado Antônio Carlos Arantes, como vice-presidente da Frencop. Eu fui vereador na capital durante seis anos, um mandato e meio, assumi agora, no meu primeiro mandato como deputado, e lá na Câmara eu pude estar ao lado do cooperativismo, e aqui, deputado Arantes, quero saudar de maneira especial nosso querido Ronaldo Scucato, presidente da OCEM, também um outro grande homem, com os valores cristãos, com valores éticos, que vem construindo uma história belíssima no cooperativismo, e também é uma outra grande inspiração, não só para o Estado de Minas Gerais, mas para todo esse país. Ele esteve recentemente com o Papa Francisco, e eu brincava com alguns amigos, ele também tem essa nominata de Papa, é o Papa do Cooperativismo, nosso querido mestre Ronaldo Scucato, e na pessoa dele, cumprimento todos, também não podendo esquecer aqui do nosso querido Gato, superintendente da OCEM, que também conduz com muita maestria o trabalho ao lado do Ronaldo e de toda a diretoria. Cumprimento todos os cooperativistas aqui presentes, homens e mulheres de bem. Eu falo que o cooperativismo é uma marca diferenciada, o cooperativismo é que tem levado esse país à frente, é o cooperativismo que tem traçado uma nova história no nosso querido Brasil. E aqui vocês são testemunhas vivas de todo esse processo. Em todos os cantos que a gente chega, nós presenciamos o cooperativismo. Meu avô foi um dos fundadores da Cooperbon, da cooperativa de Bom Despacho, e eu tenho muito orgulho de poder fazer parte desse time, que compõe aqui um seleto grupo de deputados e deputadas. Foi lido pelo nosso presidente da comissão, deputado Coronel Henrique, os nomes de todos aqueles que compõem essa frente. E eu digo que será um grande destaque nessa casa, essa frente, pela sua composição, pelas pessoas que compõem essa frente. Podem ter certeza, amigos e amigas do cooperativismo, nós estaremos aqui insistentemente mostrando para Minas Gerais que, sem o fortalecimento, Ronaldo Scucato, do cooperativismo, o nosso Estado, o nosso país, não avançará conforme nós precisamos que avance. Então, é com muito orgulho que hoje eu tomo posse aqui, como vice-presidente, dizendo a vocês que nós estaremos imbuídos desse espírito, de fortalecer, mudar o processo legislativo, como fizemos no município, município de Belo Horizonte, Ronaldo brinca que ele tem a tripse coroa, que ele tem a legislação federal, tem a legislação estadual, e Belo Horizonte tem a legislação municipal. No governo Márcio, eu tive a oportunidade de ser líder do prefeito Márcio Lacerda, nós deixamos o mar registrado no município de Belo Horizonte, uma nova legislação de fortalecimento do cooperativismo. E eu tenho certeza que o vereador Maninho Félix, que está aqui conosco nessa manhã, que assumiu a presidência da Frencop na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Maninho, levanta a mão aí para todo mundo te ver aqui, Maninho, eu tenho certeza que ele também, com esse espírito de cooperativista, ele já está fazendo um excelente trabalho lá na Frencop Municipal, porque nós não podemos perder tudo aquilo que foi construído, e tem muito avanço. Eu me lembro de São Francisco, São Francisco tinha um fiel escudeiro, como o Gat é fiel escudeiro do nosso querido Ronaldo Scucato, que era o Frei Leão, que São Francisco estava muito doente no leite de morte, e Frei Leão disse a ele, Francisco, você já está aí de partida, mas vá tranquilo, porque você já fez muito, você fez muito, sua história é muito linda. Eu sei que no mesmo instante ele levantou, ficou bom na mesma hora, deu um pulo e disse, ainda tenho muito a fazer. E ficou por mais de anos construindo a nossa famosa, o Espírito Franciscano, que hoje é a maior congregação católica da história do mundo, são os franciscanos. Então, eu digo, fizemos muito, eu sei que tem feito muito, mas ainda temos muito a fazer, e eu tenho certeza que essa frente irá contribuir de forma simples, humilde, mas com o nosso presidente Antônio Casarantes, com Gil Pereira, com Fernando Pacheco, com o Coronel Henrique, com o professor Clayton, e com todos aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, como o meu amigo de partido, Betinho Pinto Coelho, e tantos outros deputados que compõem essa diretoria, nós vamos mostrar que a política tem jeito e que o cooperativismo é a maior solução para o desenvolvimento desse país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Wendel, vice-presidente da frente, pelas palavras. Passo agora a palavra ao deputado professor Clayton, registro a presença do deputado Leonil de Bolsas. Presidente, só um minuto, eu não posso passar a palavra para o professor Clayton, sem citar aqui também um grande amigo, que é um dos grandes precursores dessa frente aqui na casa, e uma pessoa que, diuturnamente, vem construindo, representando a Ossengue aqui na Assembleia, e é um aguerrido, é uma pessoa que a gente tem que destacar pelo seu empenho, pela sua postura, por quem ele é, que é o nosso querido Geraldo Mageli, e eu não podia deixar, de forma nenhuma, citar o seu trabalho e pedir uma salva de palmas por tudo que você tem feito. Professor Wendel, reforçando as suas palavras, eu digo que o nosso presidente da Ossengue está bem de fiel escudeiro, porque são dois, é o Gatti e o Geraldo. Com a palavra, professor Clayton. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente dessa comissão, deputado Coronel Henrique. Quero saudar de forma especial o deputado Antônio Carlos Arantes, que tem sido, para nós, deputados de primeiro mandato. Eu falo assim que eu trago o nome de professor, mas eu sou aluno aqui de vários deputados, e está aqui um dos meus professores. Deputado Leonid de Bolsas, deputado Gil Pereira, está aqui no canto, deputado professor Wendel, também, de forma especial, quero saudar aqui ao Ronaldo, toda a Ossengue aqui representada, o vereador Maninho Félix, representando essa frente parlamentar na Câmara de Belo Horizonte, e a todos aqueles e aquelas que estão presentes aqui nesse espaço, ao vereador Diogo, de Cachoeira de Minas, Sul de Minas Gerais, a nossa região, não é isso, deputado Antônio Carlos Arantes, e também a todos aqueles que nos acompanham agora pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Como eu disse, eu sou um deputado do interior, de uma região rural, que é o Sul de Minas, e eu tenho uma vivência, uma experiência de família do quanto o cooperativismo, ele é importante. eu estou aqui porque eu sou entusiasta do cooperativismo. Há um livro, uma obra, que é uma obra clássica da década de 60, escrita por um padre jesuíta chamado Padre Bastos de Ávila, inclusive foi reitor da PUC de Belo Horizonte, e era considerado um homem à frente de seu tempo. Essa obra tem mais de 40 edições, ela foi publicada em mais de 50 idiomas e se chama Solidarismo. E uma das bases, dos fundamentos do Solidarismo é exatamente o cooperativismo. Naquele cenário de Guerra Fria, onde havia aquela bipolarização mundial entre capitalismo e socialismo, dentro da doutrina social da Igreja, Padre Ávila apresenta uma alternativa às duas correntes ideológicas. É possível ser solidário, é possível distribuir a renda, é possível ter uma conciliação entre o empresariado e a classe trabalhadora através do cooperativismo. E, junto com o cooperativismo, Padre Ávila também citava ali o associativismo. Inclusive, recentemente, eu estive palestrando na Universidade do Chile, em meio a toda essa situação que o Chile está vivendo e apresentando o solidarismo e o cooperativismo como uma alternativa num momento de grande turbulência que a América Latina está vivenciando. E eu gosto sempre de citar aqui, já fiz isso em outras audiências, em outros momentos, um exemplo de como o que nós estamos defendendo aqui dá certo. O deputado Antônio Carlos Arantes conhece muito bem e muitos dos senhores e das senhoras já devem ter ouvido falar de uma pequena cidadezinha no sul de Minas chamada Juruáia, que se tornou a capital brasileira da lingerie. Inclusive, quem passa ali pela região, o deputado Fessor Wendt, tem que prestar muita atenção quando dirige, porque tem vários outdoors com propaganda de lingerie. e, por conta do que Juruáia representa hoje para esse segmento, mas, diga-se de passagem, é um segmento novo na cidade. Na verdade, no início da década de 1990, havia ali duas confecções que foram fechadas depois de dois anos, por conta até da cidade estar em uma região distante dos grandes centros, mas uma senhora, Dona Maria Rosa, ela começou, depois de ter aprendido nessas fábricas toda a expertise para produzir lingerie, ela começou um trabalho. Quando ela começou a ganhar dinheiro, ela falou, opa, espera aí, eu posso dividir esse lucro, eu posso ser solidária com a minha vizinha. chamou a vizinha também para produzir e, de repente, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte começaram a sua pequena confecção de lingerie. Pelo dia, tiveram uma ideia, vamos fazer um desfile de moda aqui, um desfile de lingerie. Aí, uma delas até falou assim, mas como que o padre da cidade vai pensar disso? E foram pedir para o padre. Qual era a opinião do padre acerca dessa ideia? Fizeram um desfile de moda, atraiu a atenção dos grandes centros e, hoje, você tem uma cidade com mais de 80 confecções, 800 confecções, perdão, onde 60% das pessoas vivem desse ramo, dessa questão da produção de lingerie e tudo isso nasceu graças à formação de uma cooperativa e depois de uma associação. Tem jeito. O Brasil tem jeito, Minas Gerais tem jeito e, reforçando as palavras do professor Wendel, essa salvação da crise fiscal, da recuperação econômica do Estado passa exatamente pelo cooperativismo. No sul de Minas, nós temos vários municípios, pequenos municípios com as suas cooperativas, inclusive cooperativas ligadas à área de educação, por isso eu fiz aqui uma ponderação, está faltando a área de educação. Quantas cooperativas nós temos desde o segmento de ensino superior até escolas de educação infantil? Por isso que, se tem um símbolo feliz, é o símbolo do cooperativismo. O círculo que mostra a união, a infinitude com aqueles dois eucaliptos unidos demonstrando a eternidade, demonstrando a sustentabilidade, demonstrando ali a continuidade de um trabalho que se dá exatamente quando as pessoas decidem dividir o lucro, dividir o capital, fazer solidarismo, fazer cooperativismo e ensinar como que todo mundo pode, nessa sociedade que nós estamos, sobreviver daquilo que alguém teve de ideia e vai, assim, partilhando com as pessoas. Parabéns a todos os envolvidos, felicito mais uma vez o deputado Antônio Carlos Arantes por essa brilhante ideia e contem com a Assembleia Legislativa para que juntos nós possamos construir leis que venham amparar as nossas cooperativas e que venham ajudar as cooperativas a fazer com que a nossa economia seja ainda mais punjante. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Registo a presença do deputado delegado Elegrilo e passo a palavra ao deputado Fernando Pacheco. Bom dia, coronel Henrique, presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Bom dia ao deputado Antônio Carlos Arantes, presidente da Frencop, Frente Parlamentar do Cooperativismo. Bom dia ao eminente presidente da Osseng, Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, doutor Ronaldo Scucato. Bom dia, Geraldo Magela, como foi bem dito aqui por todos os deputados, o elo de ligação constante entre o cooperativismo e a Assembleia Legislativa, onde eu aproveito o momento, Geraldo Magela, e te agradeço todas as oportunidades de estar conversando com você, aprendendo e também trocando entendimentos numa construção que eu julgo ser das mais importantes, que é o novo modelo econômico ou um modelo econômico que possa trazer um desenvolvimento. Eu vejo isso pelo cooperativismo, em todo o espectro do cooperativismo, produção de crédito, de Ns outras alternativas possíveis, porque nosso Estado clama por uma alternativa e eu creio ser o cooperativismo a melhor delas. E eu entendo, só para resumir, como eu vejo o cooperativismo, mesmo não sendo um profundo entendedor, mas pretendo ser, ele é muito solidário, como foi dito, muito cristão, muito adequado à realidade que nós vivemos, mas o cooperativismo também, ele é muito justo, ele é muito equitativo, ele produz muita justiça e, se nós observarmos, ele não só gera o emprego para ter o salário, mas, quando isso não acontece, ele gera o trabalho para ter a renda. então, só não faz cooperativismo, só não trabalha e só não tem renda quem não procura ter, porque o cooperativismo oferece todas as condições necessárias para alcançar o que todos nós clamamos, 13% da população desempregada, sem renda, Então, isso tudo é um viés que nós, legisladores, temos que utilizar e sermos também empreendedores, transformando esse instrumento que vê o futuro, que é a Casa das Leis, os novos modelos de desenvolvimento capazes de compensar os prejuízos das experiências mal sucedidas, mas também de oferecer uma luz, um farol para um futuro que está por vir e que Minas não tem outra alternativa se não buscar construção e, se for necessário, a reconstrução do modelo econômico do Estado de Minas Gerais. Então, tomo muito orgulho de ser coordenador do ramo de crédito da Frente Parlamentar do Cooperativismo e eu quero agradecer a oportunidade a todos, o vereador Maninho que está aqui também, que é da Frente de Belo Horizonte, junto com o deputado Antônio Carlos Arantes, creio que irá fazer a intersetoriação de todo o contexto que for necessário para nós, mineiros, podermos crescermos cada vez mais, como vem crescendo o cooperativismo, mas também resolvermos os pontos de inconsistência que se traçou num recente passado que foi de prejuízo. Então, nesse momento, eu agradeço a todos do sistema cooperativista a oportunidade de fazer parte dessa frente e podem contar comigo, meu gabinete estará sempre à disposição. Eu também quero muito buscar entendimentos para um novo momento de discernimento do que nós precisamos realmente fazer, mas fazer com pressa, com perfeição, porque não podemos mais esperar, porque o acerto não virá com a chuva, nem com o vento e nem irá cair do céu. Nós é que teremos que transformar esse modelo num modelo próprio para o Estado de Minas sair dessa situação. Muito obrigado, bom evento para todos. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Registro aqui a presença da senhora Aline Veloso, coordenadora técnica da FAENG, representando o nosso presidente Roberto Simões. Muito obrigado pela presença, Aline. Registro a presença do senhor José Ramos dos Santos, diretor financeiro e comercial, representando aqui da casa o nosso Cristiano Félix dos Santos, da cooperativa de crédito dos servidores do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Também, presidente da COU Prata, senhor Rubens do Carmo Andrade. Muito obrigado pela presença, já estivemos juntos em outras oportunidades. Passo a palavra ao deputado Gil Pereira. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o nosso presidente, o nosso amigo Coronel Henrique, saudar também esse grande amigo, esse grande líder, o Antônio Carlos Arantes, que é nosso inspirador aqui na casa, desde quando chegou aqui, é a sua primeira bandeira, principal bandeira, e nós somos seu liderado nesse viés, o deputado Fernando Pacheco, o deputado Eli Grilo, o deputado Leonidio, demais deputados. E quero cumprimentar a professora do doutor Ronaldo Escoto, presidente do Sindicato e Organização de Cooperativa do Estado de Minas Gerais, o Seng, a todos aqui presentes, o vereador Maninho também, da nossa capital, dizer, quer dizer, eu faço das minhas palavras, as palavras que o nosso Antônio Carlos Arantes falou, o Fernando Pacheco, também o nosso presidente Coronel Henrique, eu acho que o cooperativismo é a solução. Eu venho de uma região seca, da nossa Montes Claros, do nosso Norte Minas, do Gerais, e, realmente, eu vejo também como a única alternativa da geração de emprego, de renda, o cooperativismo. Então, eu acho que é a solução. Hoje, nós contamos com a nossa secretária, Ana, como diz muito bem o nosso deputado Antônio Carlos Arantes, uma pessoa visionária, uma pessoa com o pé no chão, uma pessoa que realmente também da área do cooperativismo. Então, eu acho que nós temos que pegar todas as oportunidades, Geraldo, com a liderança do governador Zema também, com a pessoa sensível, com a pessoa que quer reconstruir o Estado com mais celeridade, e tem demonstrado isso com as suas ações. Então, eu acho que é a hora de todos nós unirmos força para que essa nova frente possa realmente ajudar o Estado de Minas Gerais, todas as regiões. Então, eu quero parabenizar mais uma vez o nosso presidente Antônio Carlos Arantes, o coronel Henrique, dizer que nós, que somos norte-mineiros dos gerais, estamos juntos com todos vocês, cooperativistas, para que a gente possa avançar nesse sentido e gerar emprego e renda para o nosso Estado. Muito obrigado, coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Passo a palavra ao empresário amigo, deputado delegado Eli Grilo, da nossa Uberaba. Bom dia a todos. Gostaria, neste momento, de cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes, um defensor árduo do cooperativismo, do produtor agrícola, do homem do campo e gostaria de cumprimentar todos os colegas e deputados que aqui se encontram e cumprimentar a plateia repleta de cooperativistas. Hoje é um dia para comemorar o lançamento da Frente Parlamentar de Cooperativismo. Falar sobre o movimento cooperativista e da sua importância para o Brasil e o mundo o cooperativismo aposta na união, na construção, em parceria, na soma de competências para a conquista de resultados maiores e melhores. Buscar uma sociedade mais justa e igualitária é uma responsabilidade de todos nós e é um trabalho desenvolvido de forma eficaz pelo sistema. Nenhum setor do mundo mostrou tanta capacidade de se adaptar para os períodos de recessão econômica como cooperativismo. Minas é o segundo maior Estado em número de cooperativas hoje, com 780 cooperativas, mais de um bilhão, de um milhão e quinhentos mil cooperados, apenas em Minas Gerais, o que representa 8,1% do PIB do Estado em 2018. vem em decorrência dessas ações do cooperativismo. Em meados desse ano, que se está afindando, tive a oportunidade de participar de uma reunião com um dos maiores fomentadores do movimento no Brasil, que é o senhor Ronaldo Sucato, a quem eu rendo as minhas homenagens, presidente, presidente do sistema OCEM, que possui mais de 60 anos dedicados ao cooperativismo. Na reunião estava presente também a presidente do SICOB CredMed, lá da minha cidade, a Maria Elisa de Pó e Cruz, presidente da cooperativa do SICOB CredMed, que é lá da cooperativa dos médicos. Eu tenho esposa e dois filhos que são cooperados lá na CredMed de Uberaba. Na conversa, repleta de ideias, reforçamos a importância dos projetos cooperativistas em Minas Gerais e falamos do Dia de Cooperar, um projeto do doutor Ronaldo que completa 10 anos. É realmente impressionante o trabalho desenvolvido pelos líderes cooperativistas. Em Uberaba, o Dia de Cooperar foi desenvolvido com a união de oito cooperativas que uniram mais de 500 idosos para realizar o Dia de Muita Cooperação, promoção da saúde, responsabilidade social e educação financeira. Participei desse dia e fiquei surpreso ao ver a força da união das cooperativas e do grupo intercooperação. Após esse evento e a reunião com o doutor Ronaldo, sugeri ao presidente da Câmara de Uberaba a criação de uma comissão municipal de cooperativismo na cidade, que já, inclusive, foi votada pela Câmara essa criação. Cooperativismo preza pela educação, formação e informação por uma gestão democrática e que visa desenvolver uma transformação social do mundo. São muitos números para celebrar e reforçar a relevância deste momento. Gostaria de parabenizar os membros da comissão, doutor Ronaldo Sucato, ao Cicobi CredMed, que encaminhou uma representante de Uberaba a participar deste evento, ao grupo intercooperação e outras lideranças cooperativistas. Senhor deputado Antônio Cais Arantes, você sabe que você sempre teve meu respeito e, a partir da instalação dessa frente, V. Exª aumentou ainda mais o crédito comigo. quero cumprimentar o doutor Ronaldo que não dá para se falar em cooperativismo em Minas, no Brasil ou em qualquer lugar que seja, sem lembrar dessa figura tão ilustre, tão importante nesse setor. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado delegado Alegrilo. Passo a palavra de Uberaba agora para Uberlândia, nosso deputado Leonil de Bolsas, o nosso Triângulo Mineiro, aqui muito bem representado. Com a palavra, deputado Leonil de Bolsas. É o nosso distrito industrial. Uberaba é zona residencial, Uberlândia é lugar para trabalhar. Muito bem. senhor presidente, caro deputado Coronel Santos, meu caro amigo, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso vice-presidente da Assembleia, que eu quero aqui enaltecer esse trabalho que vem fazendo em prol do cooperativismo e em prol de várias coisas boas que acontecem no Estado de Minas Gerais, inclusive, trabalhamos junto aí na questão do agronegócio, eu quero realmente nesse dia enaltecer o seu papel à frente desta vontade de se criar novamente e colocar para funcionar à frente do cooperativismo. Meu caro Fernando Pacheco, deputado que vem engrandecer com o seu trabalho as ações dessa casa, deputado Gil Pereira, que há muitos anos estamos aqui juntos, trabalhando e melhorando essa Minas Gerais e hoje com esse papel fundamental, estava me dizendo ali agora, que esteve ontem com o governador e foram, vão ser anunciados investimentos de bilhões de dólares para a energia solar em Minas Gerais, o que nos alegra muito, Minas Gerais está precisando disso e, Vossa Excelência, quando fala em energia solar aqui na Assembleia, lembra de Gil Pereira, que é o deputado que, desde o início, é o grande defensor dessa área. Meu caro deputado Eli Grilo, meu colega do Triângulo, e que vem aí nesse mandato já mostrando aí a sua garra, o seu trabalho a favor do bem e do crescimento de Minas Gerais. Nosso presidente Ronaldo, que é uma pessoa que não precisa aqui ainda mais no meio do cooperativismo, e não terceiro, porque, realmente, o papel dele, meus muitos mandatos aqui na casa, a gente acompanha esse papel fundamental que ele exerceu e exerce nesse movimento cooperativista. É a Maria Neila aqui representando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e quero parabenizar e cumprimentar a todos os representantes, presidentes e cooperativos aqui presentes. Essa semana é a semana aí das frentes parlamentares que visam, realmente, muito o bem. Hoje, nós estamos aqui lançando a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Na quinta-feira, até em sintonia também com o deputado Antônio Carlos Arantes, nós estamos lançando a Frente Parlamentar da Apicultura, a qual eu iniciei o trabalho para criarmos essa frente, que, justamente, visa organizar todo o setor da apicultura no Estado, criar, realmente, definir uma cadeia produtiva que ainda não existe em Minas Gerais. eu estou dando esse exemplo da apicultura só para dizer para todos os senhores e senhoras o quanto é importante o cooperativismo. Eu considero que o cooperativismo é uma instância que se criou, é uma instância não institucional, não pertencente aos governos, mas de extrema importância para o bom funcionamento da sociedade. nós temos poder executivo com todas as suas divisões, nas secretarias e tudo mais, nós temos o legislativo, nós temos o judiciário, mas nós precisávamos de ter um outro canal e esse canal vem através do cooperativismo, onde as pessoas se organizam, elas trabalham um determinado setor e conseguem, através de discussões, apresentar e levar soluções, ofertar caminhos para o poder público e são sempre caminhos pauteados pelo bem comum. Por isso que eu quero aqui hoje, presidente Ronaldo e meu caro Antônio Carlos Arantes, eu quero enaltecer esse papel do cooperativismo no momento em que a sociedade, eu digo, não vou falar sociedade brasileira, mas que o mundo está vivendo uma confusão meio que generalizada, estão passando por várias mudanças, transformações e eu acredito que há de haver a necessidade premente de haver essas instâncias populares, essas instâncias vindas do povo, organizadas, que são as cooperativas, que sempre apontam caminhos alviçareiros. É assim que eu vejo as cooperativas, é assim que eu vejo o movimento cooperativista. Então, conte comigo de uma maneira muito real, ver o presidente da nossa frente e também ao Ronaldo, tanto Antônio Carlos, estando à frente do cooperativismo aqui na casa, como o Ronaldo da Ossengue, conte com o deputado Leonidio Bolsas como um reconhecedor dessa instância fundamental que é o cooperativismo para o desenvolvimento de Minas e do Brasil. E, para terminar, senhor presidente, nós vivemos momentos de muito desalento, às vezes as pessoas andam desanimadas, eu estou vendo caminhos bons, para isso nós temos que estar nos organizando. O Brasil, veja o caminho do agronegócio, que o Brasil hoje é uma potência agrícola, que há muitos anos atrás não era, nós falávamos há 30, 40 anos atrás, o Brasil vai ser o celeiro do mundo, porque quase tudo que se fala não vira realidade, mas esse virou, o Brasil é um exemplo, é a maior potência agrícola do planeta. Então, e isso vem em grande parte graças à ação também dos movimentos de cooperativismo. Então, eu quero aqui dizer, vamos afirmar esse nosso compromisso com o cooperativismo e estar tornando essas associações cada vez mais fortes, para que elas continuem desapontando bons caminhos para o desenvolvimento de Minas e do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Leonel de Bolsas. Registro aqui a presença do senhor Eudes Arantes, diretor da Unimed, cooperativa da Unimed. Muito obrigado pela presença. Senhora Júnia Neves, presidente da Cooperativa de Trabalho de Engenharia e Agronomia. Muito obrigado pela presença. Senhora Roberta Porto, coordenadora do Conselho Fiscal da Ingecop. Muito obrigado pela presença. Senhora Ana Caroline Naves Barbosa, gestora de comunicação Cicobi de Uberaba. Após a palavra franqueada a todos os deputados, eu declaro instalada a Frente Parlamentar do Cooperativismo e passo, a partir desse momento, a palavra aos convidados que disporão de até cinco minutos para as suas explanações e, posteriormente, poderão ser indagados no momento do debate. Nada mais justo do que o nosso primeiro convidado ser o nosso prezado, e eu posso chamá-lo assim, doutor Ronaldos Cucato, da alegria de ter conhecido o senhor esse ano e já saber que o senhor é um amigo, o senhor é um amigo pessoal, o senhor é um amigo da Assembleia Legislativa e o senhor é um amigo do povo de Minas Gerais através desse seu trabalho exemplar nesse modelo que nós já ouvimos através das palavras dos meus pares aqui, deputados, da importância de termos uma liderança no cooperativismo. E o senhor reflete muito bem essa palavra de líder. Então, eu passo a palavra para o senhor como líder do cooperativismo em Minas Gerais. Bom dia a todos. Meu caro presidente dessa mesa, coronel Henrique, que tão logo tomou posse nessa casa, foi nos visitar. e foi uma honra especialíssima para o cooperativismo mineiro e brasileiro recebê-lo na sede da OCEM. E, desde então, nos tornamos amigos, amigos para o bem, amigos para a produção, amigos para fazer o melhor possível para a sociedade mineiro. Muito obrigado, coronel, por todas as referências feitas aqui. Eu queria cumprimentar, mas, antes disso, coronel, eu queria dizer que eu vivi um tempo em que o cooperativismo não era respeitado, em que ser cooperativista é estar procurando fraudar ou tirar um proveito próprio ou fazer do cooperativismo uma escada para o sucesso pessoal. Não havia preocupação com o coletivo. O individualismo imperava, coronel. E, quando eu chego nessa casa e escuto as referências unânimes a respeito da importância do cooperativismo, fico sensibilizado e quero lhe confessar altamente emocionado. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho com o cooperativismo. Eu queria cumprimentar aqui o deputado Antônio Carlos Arantes. Esse é o deputado autêntico, que não só impunha a bandeira da cooperação, mas corajosamente enfrenta todos aqueles que tentam obstaculizar as ações em favor do cooperativismo. E é por este motivo que eu peço uma salva de palmas aqui para o nosso deputado Antônio Carlos Arantes, que com muito garbo, que com muito garbo, mesmo, às vezes, inclusive, com severidade, mas ele vem conduzindo, defendendo o cooperativismo e propugnando pela organização parlamentar para nos defender. Muito obrigado, deputado. ao cumprimentar, eu estendo a todos os demais componentes dessa mesa, porque são mais de 70 deputados componentes da frente parlamentar. Mas eu queria cumprimentar também os dirigentes cooperativistas aqui presentes. São muitos, são tantos presidentes de cooperativas aqui neste momento, e entre eles os meus conselheiros também que estão aqui. Eu vou nominar e vou acabar esquecendo, mas vou olhando assim, doutor Garibaldi, preside, a maior cooperativa de crédito da área da saúde no Brasil. Hoje, uma cooperativa com mais de 50 mil cooperados e com ativos reais já chegando, arranhando os 3 bilhões de reais. Vamos chegando, outro conselheiro, Guilherme Olinto, que esse é o grande defensor do setor primário da produção. Vamos chegando, caminhando, temos o professor Alair, também, da Universidade Federal de Viçosa, está ali o Vasquinho. O Vasquinho já foi duas vezes prefeito para a Catu. Hoje, ele preside a Central Semil e também a Federação Mineira das Cooperativas de Leite. E eu sempre faço répto ao Vasco. Você precisa, além de abrigar os interesses e defender do leite, você precisa de abrigar todo o setor primário da produção. Não só o leite, todos os cereais, apicultura, que foi agora citada, floricultura, todas as áreas, inclusive a cachaça. Precisamos de defender, inclusive, para exportar com qualidade. E vamos andando, está ali o doutor Eudes, que já presidiu a Fincon, e hoje é diretor da Unimed, vamos caminhando a Lau Elson, diretor da Crede Minas, a grande central, e vamos andando, Marco. Coronel, nós temos aqui presentes cooperativas que foram premiadas com ouro nacionalmente. A organização das cooperativas brasileiras, junto à Fundação Nacional da Qualidade, promoveu o certame durante o ano a respeito da gestão das cooperativas. E, no final, no Brasil, foram premiadas 56 cooperativas. 28 das premiadas são mineiras. Minas Gerais recebeu 32 dos 56 prêmios. Isso significa a grande importância dos dirigentes cooperativistas, que abraçam a causa, que são autênticos e que trabalham efetivamente para o progresso. E essas cooperativas, ouro, nós temos a Crede Corp, já citada, ali nós temos o marco da Transmetro, cooperativa de transporte, única no Brasil, recebeu o ouro. Vamos caminhando, temos mais. lá no fundo temos o Capitão Rosa, presidente da Copeng, a grande cooperativa dos oficiais da Polícia Militar, e temos o Evaldo, os dirigentes, temos o Zé Ailton, Tem do Serro, é o do Morro. Bom, se eu esquecer alguém, me desculpe, mas eu quero cumprimentar também aqui toda a equipe da OCEI, a equipe gerencial que está aqui presente, quero cumprimentar o meu superintendente, que é braço direito e esquerdo, Alexandre Gatti, e, coronel, nós sentimos em certo momento que nós estávamos sem uma ligação, olha, direta com as entidades públicas, não só a parte executiva, mas a legislativa, a Assembleia, a Câmara, vou falar em Câmara, o abraço para o Maninho Félix, aqui, que é o presidente da Frente Parlamentar da Edilidade Belo Horizontina, mas nós, então, abrimos um setor e constituímos na OCEI, um setor liderado pela doutora Isabela Kena, para estarmos presentes junto às entidades oficiais e o Geraldo Magela, junto com a Isabela, batem o ponto aqui nessa casa, o Geraldo, no gabinete do deputado Arantes e dão assistência e me colocam em dia com toda a tramitação de interesse do cooperativismo. E é muito importante esse trabalho que é feito com o auxílio logístico do gabinete do deputado Arantes. Mas eu queria cumprimentar também o apoio logístico todo aqui da Assembleia, na pessoa, é o Júlio, do Júlio, BD, que está sempre pronto a nos atender, mas os cumprimentos são extensivos a todos os dirigentes que estão aqui. Mas eu queria realçar o deputado Arantes e falou que eu posso falar mais de cinco minutos. Isso o presidente permitiu. Eu queria realçar, coronel, é que a sociedade precisa entender que na divisão de poderes do Montesquieu entre o executivo, o judiciário e o legislativo, a proa, o norte, a bússola é o parlamento. A atividade parlamentar é que é o norte, é que define, é que define para que o executivo faça e o judiciário existe para corrigir os malfeitos. Na hora que o cidadão tem o seu direito ofendido, ele bate na porta do judiciário. Mas onde a coisa inicia é aqui no parlamento. E isso eu tenho falado não é porque estou aqui, eu tenho falado isso em todas as assembleias, nos meus pronunciamentos, nacionais e até internacionais. A importância do parlamento. E essa importância vem desde João Senterra, com a carta magna que ele assinou por pressão dos barões na Idade Média, ele assinou a carta para cercear o abuso da autoridade executiva que era o rei. Aí é que surgiu o famoso no taxation without representation. Nada de taxar, nada de impor, nada de forçar sem representação. E a representação é nesta casa. É aqui que a sociedade se reveste de autoridade, através da representação pública parlamentar. Está certo, deputado? Está certo? E aí é que nós temos aquela segurança democrática, porque não interessa, não existe melhor regime a não ser o democrático. E a democracia se exerce através do exercício parlamentar. E é por isso que eu tenho, viu, deputado Fernando Pacheco, que vem lá da mata, amigo do César, é que eu sempre afirmo e gosto de reafirmar a importância deste nosso poder e eu agradeço muito ao deputado Arantes a oportunidade que nos dá de sempre ter as portas abertas aqui nesta casa, tão importante para o cooperativismo. não só aqui, mas em todas as áreas do governo, como vice-presidente da casa. Eu quero cumprimentar o Gilson, que representa minha amiga, a secretária Maria Valentim, não é? E aquele orgulho, coronel, de hoje ter o cooperativismo reconhecido, inclusive pela Organização Internacional do Trabalho, que reconhece o cooperativismo como uma alavanca importante para a ascensão da economia dos países, especialmente dos países emergentes, no caso do Brasil, entre os países do BRICS. A ONU que solicitou ao Márcio, nosso presidente nacional, que lá em Nova Iorque falasse sobre o cooperativismo e 85% da fala dele foi sobre o cooperativismo mineiro lá em Nova Iorque, falando sobre o dia C, o dia de cooperar, que hoje é o maior projeto de solidariedade do país, e a própria ONU solicitou-me que fosse ao Congresso Mundial das Cooperativas em Kuala Lumpur para apresentar o projeto de cooperação aqui de Minas Gerais. E fomos e tivemos um grande sucesso. E, mais recentemente, há 15 dias atrás, o Alexandre Gatti, junto com a equipe de direção da OSEG, estivemos na Inglaterra, em Rochdale, próximo a Manchester, onde nós apresentamos esse grande projeto do dia de cooperar, na comemoração centenária do Colégio Cooperativo Mundial, sediado em Rochdale, onde foi constituída a primeira cooperativa no mundo ocidental. E nós, a OSEG, nós fomos a única organização estrangeira convidada para apresentar um projeto nessa comemoração centenária. Isso foi um grande orgulho para o nosso cooperativismo. E, portanto, o coronel Henrique, fica aqui o meu abraço, agradecido ao deputado do Arantes, e eu abraçá-los, eu abraço toda essa mesa e todos os cooperativistas aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ronaldo. É uma alegria ver a... Me permite, eu queria fazer uma homenagem aqui. Nós perdemos ontem, às 17 horas, o presidente da COPEZITA, o grande amigo e autêntico cooperativista de nome Paulo Guerra, meu grande amigo, faleceu ontem, às 17 horas, o sepultamento será hoje, também às 17 horas, em Coronel Fabriciano. Uma salva de palmas para o Paulo. Agradeço as palavras, senhor Ronaldo, passo a palavra agora para o representante da nossa secretária, senhora Ana Maria Valentim, nessa oportunidade, representada pelo Gilson, que é o superintendente de apoio à água e indústria. Agradeço muito. É muito bom ter você nessa mesa conosco, Gilson. A palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o coronel Henrique, nosso deputado, médico veterinário. Deputado, dizer para o senhor que se orgulha muito a nossa classe dos médicos veterinários, que normalmente nós, veterinários, não costumamos ocupar muitos cargos de representação importantes. E eu digo para o senhor que se está representando muito bem e exercendo o seu papel de deputado de uma forma muito brilhante, muito responsável, que não só eu, mas toda a classe veterinária, mas a secretária e o corpo da secretaria reconhecem e percebem o quanto você tem feito um belo trabalho. Eu falo isso de uma forma muito simples, com muita verdade, e a gente agradece muito o seu trabalho. Queria cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado Antônio Carlos Arantes, eu sou de carreira do Instituto Mineiro de Agropecuária e trabalho na secretaria desde 2017, mas acompanho o trabalho do deputado há muito tempo, essa militância na agricultura, na agropecuária. E, deputado, você tem deixado a gente muito orgulhoso e, principalmente, hoje, com o seu requerimento, lançando a Frente Parlamentar do Cooperativismo, que é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária mineira. Em nome dos dois deputados, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa. e pedir licença, em nome dos dois, que a mesa toda esteja cumprimentada os deputados e também os deputados presentes aqui nessa comissão. Queria cumprimentar o presidente da Oceng, o doutor Ronaldo Scucato, que vem conduzindo a Oceng de forma brilhante, e dizer, viu, Ronaldo, que essa relação de amizade que o senhor tem com a secretária, ela também é refletida na equipe dela e do senhor. Eu tenho uma relação muito próxima, de muita amizade, de muito trabalho positivo, sobretudo com a Isabela e com o Geraldo Magela. E a gente tem feito um contato muito próximo. E, em nome do senhor, eu queria cumprimentar toda a iniciativa privada aqui presente, e os presidentes e os representantes das cooperativas aqui. e a minha colega de trabalho, de governo, servidor público, a Eneila. A Eneila também, a gente tem feito um trabalho muito próximo, sobretudo na parte de comercialização, na parte de desenvolvimento econômico e agora também de cooperativismo. Então, em seu nome, viu, Eneila? Gostaria de cumprimentar você e todos os servidores públicos que estão aqui nessa comissão. E eu espero que todos estejam cumprimentados e mencionados aqui nessa minha fala. Eu queria trazer uma mensagem da secretária, também de uma forma muito breve. A Secretaria de Agricultura, ela passou e ainda passa por um processo de adequação. A gente recebeu uma série de competências que vieram oriundas da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e dizer para vocês que a secretária fez questão de manter alguns temas que ela julga importantes e o cooperativismo é um deles. Então, a superintendência que hoje eu lidero é a superintendência de cooperativismo e abastecimento. Temos também uma outra diretoria de cooperativismo e agroindústria e também temos uma ação de cooperativismo do PPAG. Então, a secretária, dessa forma, ela mostra de maneira a sensibilidade, a percepção e a necessidade de manter o cooperativismo dentro da pauta da agricultura, na pasta da agricultura. Nós estamos montando um projeto, um programa de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria. a intenção até era que aqui a gente pudesse assinar, fizéssemos um ato, contudo, não foi possível ainda e aí a gente justifica o porquê de que o projeto ainda não esteja completamente pronto, esse projeto já havia sido construído por outras mãos, mas nós percebemos a ausência de entidades fundamentais para que um programa de cooperativismo voltado para a agricultura familiar pudesse ter êxito, como a Osseng, que não estava presente, o Sebrae e também a própria sede. A gente sabe que também tem outras instituições e outras entidades que deveriam estar presentes, mas, para que a gente pudesse ter celeridade. Mas, então, uma das razões foi que nós percebemos a ausência de instituições importantes para que o processo pudesse ser tocado. Então, a gente tem na nossa expectativa que, em breve, a gente possa assinar no mais tardar no final desse ano e início do ano que vem. E por que esse projeto e esse programa de cooperativismo é importante? Nós temos um mercado institucional que é privativo da agricultura familiar e, muito desse mercado institucional, quem tem acesso a esse mercado são as cooperativas. mas, pelo fato de nós, por questões diversas, não termos as cooperativas da agricultura familiar disputando ou tendo conhecimento e estarem preparadas para acessar esse mercado institucional, esse mercado tem sido ocupado por cooperativas de outros estados. Por um lado, a gente está fortalecendo o cooperativismo, mas o cooperativismo mineiro das cooperativas mineiras da agricultura tem perdido essa oportunidade. Então, a gente tem lançado uma ofensiva para tentar fazer com que esse mercado, só em Belo Horizonte, do mercado institucional, existe uma oportunidade de 100 milhões de reais por ano só em Belo Horizonte, no mercado institucional. E é claro que o mercado institucional, a gente não deve preparar a cooperativa só para esse mercado, mas sim o mercado formal. O doutor Ronaldo falou muito bem de exportação, nós temos um mercado chinês com possibilidade de recepcionar os nossos produtos. Eu tive a oportunidade, a convite da Agência de Desenvolvimento Chinesa, de fazer uma viagem à China recentemente, no mês passado, com recurso todo pago pelo governo chinês, e lá eu tive a oportunidade de conversar com o embaixador. E ele nos disse que o café que está na China, todo ele é colombiano, ou a maior parte. E nós temos a oportunidade de conquistar esse mercado. Então, são oportunidades que o cooperativismo promove e permite que a gente acesse mercados mais remuneradores. E aí eu queria encerrar minha fala só acompanhando a fala do nosso governador, que a intenção é fazer desse governo um governo que possa favorecer quem quer trabalhar, quem quer produzir, diminuindo a burocracia, tanto tributária, ambiental e também sanitária. Então, dessa forma, eu encerro minha fala agradecendo a oportunidade e esperando que, dizendo a vocês que podem contar com a pasta da agricultura no assunto cooperativismo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Gilson. Sempre importante o papel da secretaria, especialmente agora que nós temos liderando a equipe uma cooperativista. Acredito que a minha função como coordenador do ramo agropecuário dessa frente parlamentar será muito facilitada. Passo agora a palavra para a senhora Maria Neila Loyola, diretora de apoio aos pequenos negócios e cooperativismo da Superintendência de Potencialidades Regionais, representando o senhor Adriano Magalhães Chaves, secretária de Junta, da Secretaria de Estado de Junta de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na presença aqui do deputado coronel Henrique, deputado Antônio Carlos Arantes, e na pessoa do presidente, senhor doutor Ronaldo Scucato. Referência, já foi comentado, a gente sabe disso, mas é importante sempre falar referência nessa liderança do espírito cooperativista, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Então, me sinto à vontade em estar aqui hoje. A minha formação, eu sou economista, eu tenho mestrado em administração, mas a minha base técnica, eu sou técnica e agropecuária. Os meus pais, eles eram agricultores, familiar. Então, tem mais de 20 anos que eu estou nessa, no ambiente dos pequenos negócios e, no quesito cooperativismo, nesses 20 anos, trabalhei na articulação e na criação de algumas cooperativas no Estado. O Geraldo Magela é uma pessoa que a gente já conhece a longa data, há mais de 18 anos e me sinto muito à vontade em ter como parceiros a Secretaria de Agricultura, o Gilson, que a gente realmente é parceiro, não é, Gilson? Há o Seng, que está sempre conosco e, para isso, a Secretaria de Estado e Desenvolvimento. A gente está reativando agora o SECOP, que é o Conselho Estadual de Cooperativismo, onde tem a representatividade de órgãos, como, por exemplo, a CEAPA, a CEGOV, a SEDE, a CEFAS, entidades do setor cooperativista, como a O Seng, como a própria Frente Parlamentar. Então, a gente já está finalizando as indicações e, agora, no mês de janeiro, nós vamos fazer a primeira assembleia e o principal objetivo do Conselho Estadual de Cooperativismo é fomentar, propor, elaborar ações e políticas ligadas ao cooperativismo mineiro, que possa realmente trazer melhorias para o cooperativismo mineiro. E, frente a isso, acho que a gente vive um momento muito ímpar no Estado aqui de Minas Gerais. Semana passada, o nosso governador, Romeu Zema, ele lançou o programa Minas Livre para Crescer, que o principal objetivo desse programa é desburocratizar, facilitar e simplificar a vida de pequenos negócios aqui para o nosso Estado. Ele veio recepcionar a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica. Para os senhores terem uma ideia, o Brasil, hoje, ele ocupa um ranking de número 150 no quesito de liberdade econômica, onde a gente tem aí 180 países. Então, a gente está com o lugar de número 150. O governador, ele pretende, é uma meta nossa, a entregar em 2022, Minas Gerais, o Estado mais livre para se empreender no Brasil. e o que isso tem a ver com o cooperativismo. Muitos segmentos, principalmente os pequenos negócios, microempreendedor individual e negócios microempresas, para se tornar mais competitivos no mercado, é necessário a questão do cooperativismo. Então, esse programa Minas Livres para Crescer, ele corrobora principalmente também em fomentar cada vez mais o espírito cooperativista no nosso Estado. Então, a gente vive realmente um momento ímpar. Os senhores comentaram a respeito de investimentos. Em dez meses, a gente tem 24 bilhões de investimentos já para Minas Gerais, já com protocolos bem mais acentuados. E a meta, a proposta é de 150 bilhões até 2022. Então, para os senhores terem uma ideia, nos últimos quatro anos, o investimento foram 28 bi. A gente, em dez meses, tem 24 bi, já com protocolo para 50. E a entrega de 150 bilhões de investimentos para o Estado até 2022. Então, creio que estamos no caminho certo. No que depender da Secretaria de Desenvolvimento, na Subsecretaria com o Fernando Passalho e na Superintendência com o Douglas Cabido, é a minha diretoria que é de apoio aos pequenos negócios e cooperativistas. A gente está à disposição e o nosso trabalho, ele é exatamente um trabalho técnico, um trabalho de proposições, de propostas e de resultados. Então, a gente está aqui, eu estou muito satisfeita e conto muito, vocês podem contar com o nosso apoio e com as nossas parcerias. Então, a partir de janeiro, a gente fará a nossa primeira assembleia, a nossa primeira reunião à frente do Conselho Estadual de Cooperativismo, que é de fomentar cada vez mais ações para as cooperativas mineiras. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Maria Neila, pelas palavras. Passo a palavra agora ao senhor Alexandre Gatilage, superintendente do sistema Osseng. Caro deputado Coronel Henrique, bom dia. Caro deputado Antônio Carlos Arantes, parabéns pela iniciativa e sempre está defendendo o nosso cooperativismo aqui na Assembleia. Ao cumprimentá-los, cumprimento a toda a mesa e faço um cumprimento especial aqui aos cooperativistas de Rondônia, que vieram para conhecer um pouco do cooperativismo mineiro. É sempre bom ao Seng receber cooperativistas de outros estados para que possamos trocar experiências, aprender com vocês e que vocês levem também alguns ensinamentos aqui do cooperativismo de Minas. Muito já se falou, deputado, aqui sobre a pujança do cooperativismo mineiro, mas eu vou trazer alguns números aqui, alguns dados que mostram esse crescimento do cooperativismo em Minas Gerais ano após ano. Nós já somos mais de 1 milhão e 700 mil cooperados e as nossas cooperativas em 2018, elas fecharam o ano com mais de 50 mil postos de trabalho. São 43 mil empregos diretos e mais de 7 mil empregos indiretos nas nossas cooperativas. minas gerais hoje é o segundo maior estado em número de cooperativas. Nós estamos aí como o quinto maior estado em número de cooperados e também o quinto maior estado em número de empregados. As nossas cooperativas em Minas já representam em 9% do PIB do Estado. Esse ótimo desempenho das cooperativas mineiras, deputado, se reflete no crescente aumento da movimentação econômica do cooperativismo. Em 2018, as cooperativas movimentaram mais de 53 bilhões de reais. No ano passado, segundo dados do IBGE, o salário médio pago pelas cooperativas aos seus trabalhadores é cerca de 30% superior ao salário médio pago pela iniciativa privada. Na nossa mão de obra, as mulheres já são maioria. 51% dos trabalhadores das cooperativas mineiras são representados por mulheres. Se levarmos em consideração que, em média, uma família é formada por três pessoas, nós podemos dizer que temos aí quase 25% da população do Estado envolvida diretamente com as cooperativas. E o papel importante que as cooperativas mineiras exercem, não só um papel social, mas também econômico, em 2018, as mais de 770 cooperativas juntas pagaram aí mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em tributos em Minas Gerais. Falando um pouco do agronegócio, as nossas cooperativas representam aí mais de 48% da produção do café, são quase 20% da produção do leite do Estado, temos aí mais de 29% da produção do algodão, cenoura, 22%, 29% da produção da aveia, 20% da produção do alho do Estado. Só no ano passado, foi falado aqui sobre a questão da exportação, as nossas cooperativas exportaram para mais de 54 países. São mais de 300 mil toneladas de café exportadas em 2018 e mais de mil toneladas de carne suína que foram exportadas pelas nossas cooperativas. Trazendo também a importância das cooperativas de crédito, um importante papel promovendo aí a inclusão financeira e o desenvolvimento regional dos municípios onde as cooperativas estão inseridas. Nós temos hoje no Estado mais de 830 postos de atendimento das cooperativas. São 499 municípios mineiros atendidos pelas cooperativas. E vale destacar que em alguns desses municípios a cooperativa de crédito é o único agente financeiro presente no município. Um exemplo recente agora de inclusão social das cooperativas de crédito. A cooperativa de Santo Antônio do Monte, Cicobi Crédito Monte, foi a primeira e a única cooperativa brasileira, a instituição financeira brasileira a abrir uma agência dentro de uma favela. Eles tiveram oportunidade há seis meses atrás de abrir uma agência no Alto Veracruz e eles estão, inclusive, empregando os moradores da comunidade dentro da cooperativa. as cooperativas de crédito, 70% dos seus empréstimos concedidos têm um valor abaixo de R$ 5 mil, beneficiando a parcela da população que mais precisa de crédito. Para destacar um pouco as cooperativas da área de saúde, nós temos mais de 3 milhões de usuários atendidos pelas nossas cooperativas em Minas. No ano passado, foram mais de 15 milhões de consultas e mais de 43 milhões de exames realizados pelas cooperativas de saúde em Minas. Para destacar a importância do ramo transporte, as nossas cooperativas em Minas têm mais de 9 mil veículos em sua frota, transportando em milhares de passageiros e milhões de toneladas de carga por ano no Estado. Este, deputado, é o ambiente que queremos para o futuro, um ambiente de crescimento, de desenvolvimento e de sustentabilidade. O Sistema Osseng segue trabalhando junto com as nossas cooperativas para fazer de Minas um lugar com melhores oportunidades e melhores resultados para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Alexandre Gatti, mais uma fala da nossa Osseng. Eu passo a palavra agora para o último convidado, nosso vereador Maninho Félix, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo em BH. É uma honra ter a presença do senhor aqui conosco, representante do povo da nossa querida capital Belo Horizonte. A palavra do senhor. A mão é toda minha, viu, deputado? Quero apenas saudar aqui a família cooperativista, de forma especial o doutor Ronaldo Scucato, que é uma referência para todos nós. Também parabenizar todos os deputados que fazem parte dessa Frente Parlamentar. Também de forma especial parabenizar o amigo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o presidente e idealizador dessa Frente aqui na Assembleia. e ressaltar a minha satisfação de ser o presidente da Frente aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Para mim é uma honra, tamanha a importância que é o setor do cooperativismo aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Estou vendo aqui o Geraldo Magela fazer aqui uma pequena, se vocês me permitem, uma pequena prestação de contas, não é, Geraldo? Nós, enquanto representantes aqui na Câmara Municipal, lá na Câmara Municipal, nós tivemos um êxito representando a Osseng, a Frente, junto ao Executivo Municipal, a gente conseguiu que a Osseng garantisse o assento no Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda aqui de Belo Horizonte, e recentemente também a gente esteve na Secretaria Municipal de Educação para buscar a implantação da educação cooperativista no município de Belo Horizonte. Se Deus quiser, a gente vai ter esse êxito também, não é isso? Então, muito obrigado a todos, parabéns, e o deputado, tudo de bom. Muito obrigado, Maninho, pelas palavras, registro aqui também a presença do senhor Osmani, da nossa Coopertax, muito obrigado pela presença. Eu vou agora, tem mais um debatedor inscrito, eu vou abrir a palavra agora para o nosso presidente da FECO Agro, Vasquinho, solicito que faça uso ali do microfone. eu queria cumprimentar o coronel Henrique e dizer do entusiasmo de ver um jovem médico veterinário do Exército brasileiro na nossa Assembleia. Isso é uma mensagem de otimismo que Barbacena nos presenteia. Queria dizer ao deputado Arantes que até usa essa palavra aqui, que como nós estamos recomeçando à frente de cooperativismo Minas Gerais, ficaria um pouco assim difícil se a gente voltasse para casa, nós produtores de leite representando do cooperativismo de produção, se a gente só falasse aqui do que está bem e não comentasse o que é difícil no nosso setor. Mas, voltando à história de Minas, Juscelino, disse que o pessimista já começa errando. Então, por que eu estou aqui com muito otimismo? Porque Minas vai melhorar. Primeiro, nós saímos do ex-governador Pupimentel para o governador dozema, é um salto. Nós vimos aqui a representante da secretaria falar de novidades, nós vimos o representante da secretária de Agricultura, que agora Minas, inclusive, sabe o nome da secretária de Agricultura. Eu já falei onde está hoje o nosso coronel, que antes nós não sabíamos nem o nome do secretário de Agricultura de Minas. Hoje ela tem nome, é produtora, veio de uma associação de irrigantes, veio do projeto desenvolvimento do Cerrado, da época do Polo Centro, produziu grãos no Cerrado, quebrou, recuperou, planta grãos lá em Unaí. Então, hoje, Minas tem uma secretária de Agricultura que nos enche de orgulho, de alegria. É uma mulher que bem representa a mulher mineira, a mulher de coragem, a mulher de trabalho. Isso é uma mudança, porque a secretaria de Estado de Agricultura é muito importante. Nós já tivemos talentos lá, como o Gilma, como o Silas Brasileiro, mas agora nós temos uma noroestina forte. Então, há otimismo, Coronel Henrique. E, quando eu falo de otimismo, meu vereador, que é uma casa importante para ajudar o município, a casa do Legislativo local e, aqui, a casa do Legislativo Estadual, quando a gente fala do Arantes, a gente fala de luta. Esses dias, deputado, o senhor iria, na nossa encontro, a Federação, como o senhor já foi em vários, mas, nesse de Paracatu, o senhor não pôde ir, eu falei para o meu filho, que tem o mesmo nome do Coronel Henrique, o Henrique Praça, que eu precisava que ele te conhecesse, conhecesse um homem que defende o produtor rural, que defende o produtor rural sério, que defende o respeito à propriedade produtiva. Eu não sou contra a reforma agrária, mas sou contra, totalmente, a invasão de terra. E se Arantes não fosse deputado estadual, muitas terras de produtores sérios teriam sido invadidas e passadas, muitas vezes, à mão de pessoas que não militavam pela produção. E eu já posso, assim, comemorar algumas vitórias que tenho como ser humano e como brasileiro. A primeira é ver um presidente da República ser preso e julgado, condenado, porque isso é um grande exemplo. Ver o governador do Rio de Janeiro também ser preso. E uma das grandes alegrias é ver meu filho na minha fazenda me sucedendo. Mas eu queria que ele te conhecesse, Arantes, porque pouca gente tem coragem de ser contra o MST, por exemplo. E você foi. Foi e é. Na minha cooperativa, é difícil, talvez, na cooperativa que eu fui de origem, a Coopervap, que tem nove assentamentos de reforma agrária, lá não é o INCRA, não é o governo brasileiro, não. É a cooperativa que ajuda os assentados lá, porque virou assentado tem que ter apoio, sim, porque tem que fixar o homem no campo, tem que produzir leite, tem que fixar e ter renda para a família. Então, Arantes, quando a gente fala de homens dignos, como os curcados falam muito bem, o poder legislativo está próximo das pessoas, está próximo do problema das pessoas. Eu sei que, muitas vezes, o deputado sente aquela dificuldade, que não é o executivo que faz, que muda, às vezes, as coisas rápido. mas essa casa aqui é a casa que ouve as pessoas, bate na porta do governador, bate também no Congresso Nacional para nos representar. O meu sonho é te ver, deputado federal, Arantes, para representar Minas, com a força que tem lá hoje, o Domingo Sávio e outros guerreiros amigos que estão nos ajudando. O leite, e eu quero falar de leite, Ronaldo Scucato, não vive essa glória do agronegócio. Existe um complexo soja, eu dirigei uma cooperativa mista, grandes produtores de soja, muito eficientes, que já tiveram dificuldades no passado, mas áreas maiores, que empregam muito pouco. Um produtor de soja de 3 mil hectares tem cinco empregados. Um produtor de leite, como o José Francili, presidente da Copas, tem 50. O vice-presidente da CEMIL tem 14. E isso produzindo leite em 50 hectares. Lá perto da gente tem, assim, produtor de... Ah, Sequita, tem 99 produtores e funcionários. a Sequita, que é o maior produtor de leite hoje de Minas Gerais, que são 40 donos, uma família japonesa maravilhosa. Então, assim, nós temos que separar o segmento soja do segmento leite, apicultura, agricultura familiar, porque, na verdade, o cooperativismo de produção está diminuindo. De 102 cooperativas, tem 88. Isso é ruim para o Seng, é ruim para a Federação e é ruim para a Minas. E vai diminuir mais, porque nós ainda precisamos melhorar isso. para não diminuir, essa Assembleia de hoje é muito importante. Mas nós temos que chegar no Congresso Federal, nós temos que chegar também ao nosso governador. Agora mesmo, por causa das irresponsabilidades do governo Pimentel, que, por exemplo, comprou 800 caminhões da IVECO e não pagou, a IVECO não quer, através do crédito ICM, receber ICM do Estado e vender caminhões para as cooperativas. Então, por exemplo, a cooperativa que eu dirijo, que deve ser hoje a maior empregadora do cooperativismo de leite de Minas, dentro da CEMIL, tem 715 funcionários, mais uns 300 terceirizados, nossas filiadas, copados, tem 500 funcionários, cooperativas, 560, dores, uns 150. Então, nós empregamos muito e estamos aumentando o número de empregados esses dias. Trabalhando domingo, trabalhamos 24 horas, já estamos com contrato de exportação. mas a realidade não é só essa. Não adianta a CEMIL estar bem, a cooperativa Copacos estar bem, se o produto não está bem. Eu chegando aqui, Arantes, o presidente da cooperativa de Paragatu, que é um produtor rural pequeno, de 40 hectares, que dirige muito bem a cooperativa, que paga em dia as coisas lá na Alceg, cooperativa que dá 14 milhões de resultados, os 14 distribuem décimos associados. Ele me ligou hoje, falou assim, vou perder 300 cooperados, 300 pequenos, que eles não deram conta, de adequar a normativa 77, 76 do MAPA. O senhor veterinário sabe o que são as normativas, temperatura, CBT, CCS do leite. E o presidente não sabe o que fazer mais, porque ele está tentando, em um curto prazo, ensinar aqueles produtores que ainda não conseguiram se adequar. Mas, se cortar eles hoje, eles não pagam a cooperativa, vão quebrar, ele tem medo até de agressão física se ele não receber o leite deles. Porque essas pessoas se endividaram numa seca longa que o Noroeste passa, que Minas Gerais passou. Tem muito produtor de leite que quebrou no período, tem muito produtor pecuarista que quebrou, a carne subiu, porque não tem vaca gorda, não tem boi gordo, não é porque exportando, não tem. E o que está acontecendo agora? O leite, ano que vem, vai ficar mais caro sim. Por quê? O produtor de leite está matando as vacas de 15 litros para baixo, porque essa vaca hoje dá 3,600 a 4 mil no gancho. Então, ele, com isso, essa vaca que ia dar leite, que ia parir um bezerro, não vai ter desse leite o ano que vem. Então, o preço vai melhorar para o produtor, sim, o ano que vem. Mas vai melhorar depois de muita dor, de muita dificuldade. Nós vimos no governo Lula e Dilma as importações acontecendo. Uruguai e Argentina mandavam o leite que queria para cá. Graças a Deus, há o apoio dos Cucatas, há o apoio do presidente da UCB, o Márcio Lopes, fizemos a movimentação, levamos o ministro Blário lá na Coprata, Rubinho ajudou demais nesse momento, e conseguimos reverter pelo menos em 60 dias aquelas importações de, muitas vezes, leite sem qualidade. E hoje está importando um pouco menos, mas voltou a importar mais esses dias. Então, o que eu queria dizer, assim, que o otimismo enche o meu coração de ver aqui um jovem deputado assumindo uma cadeira importante da agricultura e pecuária. O Arantes, essa reserva moral, essa vontade de trabalhar enorme, apoiado e orientado pela equipe dos Cucatas. O Ronaldo Cucatas, é como todos falaram, e eu não posso deixar de repetir, é a essência da mineiridade. O que é a mineiridade? É a honestidade, em princípio, não como adjetivo, tem que nascer no mineiro. Ronaldo é assim, a seriedade, a ética, por isso que todo mundo da Alceng trabalha com gás, com energia, onde o gato está representando o Cucatas, ou a Isabela aqui, eles levam emoção, eles levam vontade. Mas, se eu voltasse para Paracatu, para Passo de Minas, para as nossas cooperativas, sem ter esse desabafo aqui, mas um desabafo com otimismo, porque Minas melhorou porque tem o Zema à frente, porque o Brasil melhorou, sim, porque tem um militar à frente com grandes ministros. Nós também temos a melhor ministra que o país já teve, vai superar o Roberto Rodrigues. A Tereza Cristina é top de linha e é acessível também. Então, há otimismo, o cenário é bom e nós temos que ter coragem. Eu fico até triste quando alguém fala aquele discurso todos e todas, primeiro que é erro de português, o todos já está, está todo mundo assim, aquele passado de ver Minas na mão do Pimentel foi triste, os empresários tinham medo de investir, os fazendeiros sem segurança, tudo voltou para o melhor. Arantes, eu tiro o chapéu para você, tiro o chapéu para essa mesa, o deputado ali, como chama, o novo aqui? Fernando Pacheco, seja bem-vindo a defender Minas, a defender os mineiros, a defender o povo do leite que trabalha muito para essa Minas Gerais. Não existe indústria que emprega mais que o leite, nós empregamos muito, mas muito mesmo e com empregos de qualidade e é gente corajosa que acorda três, quatro horas da manhã para tirar leite sábado, domingo, feriado, com chuva, na lama ou na seca. Nosso povo é assim e nós vamos vencer, está difícil. Cheguei aqui, o Rubinho está falando assim, não sei se minha cooperativa aguenta mais um ano e é uma das mais fortes, tem resultado todo ano, é referência de preço no Globo Rural, mas eu não sei se eu tenho que juntar com uma grande indústria ou com outra. A verdade é que a Nestlé e a Piracanjuba estão engolindo que os produtores são frágeis, vem uma proposta melhor, ele sai, apertou, vem outra, ele sai também, é sobrevivência dele. E a gente fala em sucessão, como é que um filho quer suceder um pai que não tem renda, quer continuar no leite que não está dando renda, nós temos que reverter isso. E para reverter isso, a gente tem que ter coragem de apoiar iniciativas importantes como a de hoje. Me sinto muito bem representado pelos deputados que estão aqui e tenho certeza que a mudança vai acontecer e que Minas já melhorou com o Zema e o Brasil, com o Bolsonaro. Vamos confiar. Muito obrigado pelas palavras, Vasco, lá de Paracatu, criador de cavalo Campolina, que foi buscar lá em Barbacena. Eu tenho aqui mais cinco minutos para abrir a palavra para o senhor Getúlio Gomes Vieira, presidente da Unicafes, da União das Cooperativas da Agricultura Familiar. O senhor Getúlio, o senhor tem a palavra. Deputado Coronel Henrique, Antônio Arantes, ao qual eu cumprimento todas as autoridades da mesa e de maneira carinhosa também as senhoras e senhores aqui presentes. Primeiramente, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui para poder debater, discutirmos o assunto. e aqui eu quero fazer referência a nós da Agricultura Familiar. Então, eu estou, enquanto presidente, de uma central de cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária aqui no Estado. Nós temos aí cerca de 38 cooperativas agropecuárias filiadas nessa central. Nós temos também duas cooperativas de assistência técnica e duas cooperativas do Sistema Cressol, Sistema de Crédito Solidário, que está na região Zona da Mata, próximo a Manhuaçu e Muriáé, próximo também ali a Viçosa. Quero aproveitar a oportunidade para poder falar dos principais objetivos da nossa Central de Cooperativas da Agricultura Familiar aqui no Estado, onde se faz presente em seis, sete regiões aqui do Estado. Os principais objetivos nossos é centrado em três pilares. Não precisa repetir aqui os desafios enfrentados por todos os produtores, mas de maneira especial pelos agricultores familiares. Todas as cooperativas e, doutor Geraldo, o qual, pela Osseng, doutor Ronaldo, mas, Geraldo, é com quem nós conversamos mais que diariamente e vocês têm certeza disso, que mais de 60% da base social das cooperativas da Osseng aqui no Estado é da agricultura familiar. O que sustenta, portanto, as nossas cooperativas são pequenos agricultores, não é isso? E, assim sendo, e diante desses desafios, nós traçamos três pilares também, no primeiro deles, que é de organizar a cadeia produtiva. Segundo o censo agropecuário, a grande produção que chega à mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar, mas chega através de outras formas e, através das cooperativas, nós podemos fazer uma inserção, fazer com que o caminho encurte cada vez mais produtor via consumidor, tendo apenas as cooperativas para poder fazer aí essa transação. E a organização da cadeia produtiva compreende-se três pilares básicos, que, primeiro, é gestão, os agricultores, a exemplo dos grandes produtores, compreenderem sua propriedade como uma empresa. Portanto, gestão é um fator importantíssimo. Segundo, assistência técnica e, terceiro, crédito. Eu que coordenei ramo crédito até 2016, aprendi que o crédito pode ser remédio ou veneno, só depende da dose. Portanto, gestão e assistência técnica precede a questão financeira para os possíveis avanços futuros. O segundo, pilar importantíssimo na nossa central que nós trabalhamos, é agregação de valor. Ganha muito mais dinheiro quem agrega valor do que quem produz. E isso, as grandes cooperativas aqui mencionaram, sabem disso, não é? Então, agregar valor aos produtos. E, terceiro, a comercialização. Lembrando que este último precede e é necessário que os dois anteriores sejam trabalhados. Assim sendo, e aproveitando a oportunidade do trabalho que vem sendo feito e também trabalhamos com grandes parcerias de universidades federais, dialogamos com a OSEG, a nossa Unicaf nacional dialoga com a OCB também e outros parceiros fundamentais para o fortalecimento do cooperativismo de maneira geral e, em nosso caso aqui, com ênfase nas cooperativas da agricultura familiar. Aproveito a oportunidade, Coronel Henrique, para entregar para a Vossa Excelência aqui a nossa pauta enquanto cooperativismo da agricultura familiar. Mais uma vez, agradeço a oportunidade para poder fazer aqui a referência ao nosso segmento e entregar a Vossa Excelência enquanto agora o coordenador da frente parlamentar, que é um outro canal de diálogo importantíssimo juntamente com outros parlamentares a quem nós temos amizade aqui também nessa Assembleia Legislativa. muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Getúlio. Recebo a documentação aqui com... Muito obrigado. Eu vou abrir o espaço para um último debatedor aqui, realmente o tempo está exigo, mas abro a palavra para a senhora Camila Lima, assessora de política agrícola e cooperativismo da nossa FETAENG. Muito obrigado pela presença, Camila. Você tem cinco minutos. Bom dia, boa tarde, não sei, eu imagino que todos estão brocados, então, vou ser bem breve. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da Neila, a única mulher da mesa que está aqui representando, então, assim, a mulher que cada vez mais tem alcançado lugares que não eram imagináveis, nós temos aí a secretária, inclusive, a ministra, inclusive, enfim, lugares aí que eram apenas para homens e que cada vez mais as mulheres têm tido aí essa questão de ser cada vez mais atuantes. E o presidente da FETAENG, o Wilson Luiz, infelizmente, não pôde estar presente, presidente da FETAENG, também deputado federal, mas, através das suas ações em Brasília, tem cada vez mais defendido o cooperativismo, defendido a agricultura familiar. e, cada vez mais, não adianta nós falarmos sobre cooperativismo na teoria e não levarmos isso para a prática. Então, cada vez mais, a FETAENG tem buscado parcerias, sejam parcerias aí com o governo, com a CEAPA, parcerias também com a Unicafes, com a Osseng, no sentido único de fortalecer a agricultura familiar. E falar sobre cooperativismo é falar sobre o fortalecimento da agricultura familiar, que, cada vez, nós temos notado que tem ficado aí nas mãos de atravessadores, cada vez tem buscado formas aí para se organizar. Então, falar sobre cooperativismo é falar sobre esse fortalecimento dos agricultores familiares. Hoje, a agricultura familiar vive aí vários desafios, vários gargalos que precisam ser superados, e nós acreditamos que o cooperativismo é a solução. Então, o agricultor familiar, os agricultores que estão no campo, que têm a cana, que querem pegar a sua cana, beneficiar e transformar em rapadura, ou, se não, o agricultor que tem a mandioca e quer transformar em farinha, ele se vê em uma condição de perda aí de direito, então, deixa de ter, por exemplo, a sua aposentadoria, os seus benefícios sociais, porque ele fez essa transformação do produto. E isso aí é um problema. Por quê? A agricultura familiar, ela tem que viver só de subsistência? Não, ela tem que se organizar, tem que organizar a sua produção e comercializar. Então, nós vemos que isso aí é um problema que tem que ser cada vez mais resolvido. E o Gilson falou sobre a questão do programa de cooperativismo. Já tem um bom tempo que isso está sendo discutido, que isso está sendo debatido, para que concretamente seja assinado, concretamente entre ali na vida, no dia a dia, no cotidiano dos agricultores, para que essa organização, eles possam, enfim, avançar cada vez mais. E também falar sobre cooperativismo, sem falar sobre a nossa Feira da Agricultura Familiar, a nossa, porque eu falo de todos aqui, é um espaço para a agricultura familiar, não teria como. porque a AgriMinas, ela é esse espaço, ele tem esse espaço para as cooperativas. E nós vemos hoje, por exemplo, em 2019, foram aproximadamente 100 grupos organizados, tanto em cooperativas, quanto em associações. Dentre eles, 70% aproximadamente são associações. E associações que, muitas vezes, nem sabem quais são os problemas que podem ocasionar na comercialização, ou que vão para a feira e sabem quais são os problemas, e, a partir daí, buscam organizar, se organizar. É muito prazeroso para a gente quando saem as associações, saem da feira, ou até mesmo as cooperativas, e falam assim, não, nós queremos mais, nós precisamos de mais, e como nós podemos fazer isso? Então, entra aí a FETAENG, juntamente com os parceiros, como eu falei, com a Osseng, com a Emate, com a CEAPA, para organizar essas pessoas. E é isso, eu gostaria muito de agradecer a vocês e colocar a FETAENG à disposição, o nosso deputado também envios da FETAENG à disposição, para que juntos possamos fortalecer a agricultura familiar e o cooperativismo. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila, pelas palavras, a importância da FETAENG. Estamos chegando aqui ao final da nossa reunião. Indago o deputado Antônio Carlos Arantes, deseja fazer a consideração. Só, rapidamente, queria agradecer, te agradecer pelo seu trabalho, agradecer ao doutor Ronaldo Scucato, representando o cooperativismo, Maninho, também, todos os convidados, o vereador Maninho, representando o cooperativismo municipal. E, rapidamente, coronel, eu queria só agradecer, realmente, foi um momento histórico aqui para a nossa casa, que é a fundação, novamente, a refundação do nosso cooperativismo aí fortalecida, através dessa frente parlamentar do cooperativismo, com a participação de mais de 60 deputados, assinando e valorizando o nosso cooperativismo. E, para encerrar, eu queria também anunciar que nós estamos indicando recursos parlamentares das nossas emendas financeiras dos deputados que possam fortalecer, principalmente, o cooperativismo e o sujeitamento. Nós estamos indicando recursos para, também, para a aquisição de alimentos, também, via mercado institucional, prefeituras, entidades, onde teria o recurso para adquirir esses, também, alimentos vindo, oriundos da agricultura familiar, em torno de 500 mil reais, valorizando com foco na agroecologia. É uma, inclusive, emenda que eu estou indicando de 500 mil reais, parece que a Avenida indicou também 60 mil reais, deputada, e eu espero que seria um projeto quase que piloto, nesse sentido, onde, no próximo ano, nós possamos ter outros deputados e outras pessoas se envolvendo. Agradecer muito as palavras do deputado Vasquinho, do... Eu já estou fazendo a... já visando o futuro, Vasquinho, presidente da frente, também vai do Cooperativismo, da FECO Agro, e também vai do EIT-SEMIL, tem o brevíssimo trabalho que você faz, e realmente representa de forma autêntica, competente, e fortalecendo essas pequenas cooperativas. uma grande que vira um guarda-chuva e coloca as menores juntos e transforma em uma maior. Esse, então, é um cooperativismo duplicado. Parabéns, a gente fica muito feliz. E, para encerrar, valorizando os nossos produtores, já é o segundo ano, foi uma iniciativa que eu tive já dois anos atrás, no ano passado nós não fizemos, porque era neveitoral, mas agora, esse ano, já vamos fazer quinta e sexta-feira, e todo ano faremos aqui no saguão da Assembleia, a feira de produtos especiais de Minas Gerais, onde com foco tudo que é especial mesmo, feito com qualidade, o queijo, o vinho, o mel, cerveja, cachaça, café, tem a par de embutidos também, então, frutas vermelhas estarão presentes também, e isso é uma parceria que envolve diretamente a Emater, a Epamig, o nosso cooperativismo, que as cooperativas estão presentes, estão juntos, a FAENG, que está junto também, enfim, a FETAENG, então, é a verdadeira cooperação na valorização dos produtos especiais de Minas Gerais, então, não percam, quinta, começa às nove da manhã, sexta-feira, o dia todo também, esta feira, o ano que teve a dois anos atrás, é com sucesso, e muita gente que trouxe os seus produtos aqui, já vem de hoje muito mais em Belo Horizonte, porque apareceu aquelas pessoas representantes, então, viu, Carlos, o Serro sempre presente, estará novamente, a gente agradece muito, se Deus quiser, vai ser uma bela feira, agradeço a todos, e aqui, você pode ter certeza, doutor Ronaldo, e vocês também, que citou aí da questão da FETAENG, conte conosco, estaremos ouvindo e materializando, se Deus quiser, os projetos de vez que venham apoiar nossos produtores, apoiar nossos cooperativistas, em todo sentido, médico, transporte, enfim, todos os setores do cooperativismo, se Deus quiser, estaremos valorizando bastante. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, nas suas considerações finais, como autor do requerimento, e cabe a mim, nesse momento, nós temos um prazo a cumprir, porque nós temos uma reunião já convocada para as 14 horas, mas eu tenho aqui a lista dos 65 deputados que assinaram em apoio a essa frente parlamentar. Então, vocês podem perceber que vocês não estão sozinhos. Além de nós aqui, que tomamos posse, como coordenadores da frente, temos o apoio de quase a totalidade da casa. e isso, doutor Ronaldo, para mim, nesse momento de buscar palavras para concluir essa reunião, eu digo que o cooperativismo e essa manhã, especialmente para mim, é sempre um momento de aprendizagem. Eu acho que nessas nossas práticas coletivas, nós estamos sempre fortalecendo aquilo que eu digo desde a minha campanha, que a educação, ela não é a melhor solução. A educação é a única solução. E, através das nossas práticas cooperativistas, nós estamos sempre compartilhando conhecimentos, compartilhando experiências, e eu acho que isso foi muito rico nessa manhã, aprender um pouco mais com todos, aprender com as experiências, mas, sobretudo, ter a certeza de que as primeiras palavras que eu disse aqui, da agenda positiva, eu não tenho dúvida de que esse é o princípio e o pensamento de cada um que está aqui hoje, normalmente, no papel de líder da sua cooperativa, de líder nesse processo de educar, de ajudar e de transformar a nossa sociedade. eu tento fazer e tento traçar um paralelo, doutor Ronaldo, com o Exército Brasileiro, com as Forças Armadas, que eu vivenciei fortemente, profissionalmente, nos últimos 30 anos da minha vida, e vejo que o cooperativismo tem no seu dia a dia um lema que nós sempre tratamos quando nós nos reunimos e falamos, nós não somos tropa amiga, nós somos mesma tropa, nós estamos do mesmo lado. Então, o cooperativismo me remete a essa união de pessoas em busca de um objetivo com soldados, com líderes e, principalmente, pensando no Brasil, um projeto de Brasil. o cooperativismo transcende projetos de governo. Nós temos sempre que ter certeza que nós estaremos, através da sucessão da nossa atividade cooperativista, do nosso pensamento cooperativista, trazendo, sim, um futuro promissor para aqueles que vêm atrás de nós. é o nosso papel hoje, segurando essa bandeira, pensar, não só no dia de hoje, mas, principalmente, que estamos construindo um futuro melhor para aqueles que virão depois de nós. Muito obrigado pela oportunidade de ter aprendido com os senhores, muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, por, mais uma vez, ter me dado essa oportunidade de estar aqui, presidindo essa sessão conjunta, essa audiência conjunta, agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a todos. Uma boa tarde, muito obrigado.